Muito vigor físico, preparação específica para a prática do beat handball, ou seja, o handball de areia. Modalidade que proporciona grandes competições, assim como a Gabi Beat de handball, que será realizada no sábado, no Parque Lagoas do Norte, cartão postal de Teresina. Seis equipes participam do torneio, três equipes masculino e três equipes feminino. O time da UFIP está preparado para o torneio, realizando treinos bem adequados com paralisação para toques de correção. Jogadas adequadas para a conclusão em pontos e boa colocação na competição. Essa competição vai servir de base para a competição no futuro, que a gente está com o objetivo, o JUBES, em novembro. E a competição é chegar bem preparado para o futuro. O JUBES, como eu falei, é a preparação mais, todo mundo está visando essa competição, chegar e ser campeão, representar bem em Piauí. Uma expectativa muito boa, até porque o handball de areia é uma experiência nova, até porque eu já joguei na quadra, mas o handball de areia, o local vai ser diferente, então os fundamentos mudam, as regras também, e eu estou já me adaptando a isso. Então a expectativa é muito boa de chegar lá, fazer um bom campeonato, executar tudo o que eu estou treinando aqui para conseguir um bom resultado. O técnico orienta a equipe sempre com o objetivo de vitórias e títulos. Nós temos nos preparado desde o começo do ano, visando um campeonato maior que a gente pretende, que são os Jogos Universitários Brasileiros, que vão acontecer em Goiás, finalzinho de novembro, começo de dezembro. Então essa competição para a gente aqui da Universidade Federal do Piauí é uma competição teste, para a gente perceber em situações de jogo, que a gente já treinou até agora, se está funcionando, o que precisa corrigir coletivamente, individualmente, a preparação física dos meninos que tem sido feita. Então é um momento que a gente chama na educação física de período de transição. A gente fez uma preparação básica para eles e agora a gente vai para uma preparação específica. Então a gente começa com essa competição, essa Copa, que é essa espécie de treino teste para a gente. O preparativo é forte e o Beach Handball procura referência não só no estado do Piauí. É um campeonato extremamente importante, já que é uma equipe recém-formada, então a gente está se adaptando ainda, porque muitos jogadores vieram da quadra para areia. Então é uma adaptação que tem que ser gradativa. E o campeonato vai servir muito para a experiência, principalmente para quem fez essa mudança e para a gente também continuar evoluindo o nosso nível nessa competição. A gente começou desde o começo do ano com o preparamento físico na academia e com o treino aeróbico na pista de corrida, fora os treinos aqui com bola na quadra de areia. Então o aproveitamento está bem alto e o nosso rendimento físico está muito bom por conta de toda essa preparação que está começando desde cedo. O Beach Handball conquista novos jogadores e admiradores. A visão do técnico vai além do estado do Piauí. A gente tem um caminho enorme para seguir. A gente tem um país que é campeão mundial. Então a gente tem isso que nos incentiva muito, nos inspira muito. Então esses meninos sabem o nome de todos os jogadores, a história de vida de todos os jogadores, da seleção e isso nos inspira muito. A gente vence vários desafios para ir para um torneio desse. E estar presente num torneio desse, numa competição de alto nível, acrescenta muito para a gente, para nossas equipes, para o aprendizado. E a gente já tem se destacado com alguns atletas. Então já tem alguns atletas que começam a ser chamados para alguns eventos nacionais. Então eu acho que o nosso caminho é extremamente promissor.